E aí pessoal, beleza? Bebe aí, que doidão na hora pra mais um vídeo pra vocês E ó, hoje vai ser um vídeo muito engraçado Vai ser um vídeo de trollagem Isso mesmo, vocês gostam de trollagem, não é mesmo? Trollagem é quando, por exemplo, eu Faço algumas brincadeiras doidas com meus amigos Engano eles, faço umas trollagens bem engraçadas E hoje, galera, eu vou trollar meu amigo Godofredo Faz tempo que eu não jogo ele E vocês gostam quando eu aloco ele, não é mesmo? Que eu faço bastante piada na cara dele Então, vamos lá, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um zap aqui pra ele no meu celular, não é mesmo? Com a porta aqui do servidor Que eu já tinha combinado com ele de a gente jogar Minecraft hoje, né? Então, vamos lá Abrir, beleza? Permitir o game mod E agora eu vou passar essa porta pra ele aqui no zap 60506 Vou passar daqui a pouquinho Antes eu preciso ficar invisível, não é mesmo? Deixa eu ficar invisível logo Vou tomar uma poção de invisibilidade da hora, galera Aqui, ó Porque quando ele entrar no servidor, a gente vai ver como que a gente vai trollar ele, ó Pronto, tô invisível Agora sim, ó Vou passar a porta 60... É, 506 Beleza Pode entrar Godofredo Um bagulho doido aqui, ó Beleza Agora a gente tem que esperar ele entrar Galera, antes que ele entrar Bora deixar o like nesse vídeo, hein? Vamos deixar bastante like Vamos deixar bastante... Olha lá, entrou, entrou Shhh, shhh, olha lá Olha lá Ai, que frio Tá frio, meu Deixa eu tirar isso aqui Olha lá Tá tirando a neve Eita, pega E eu tinha marcado, galera De encontrar com ele Ele é meio doido Eu queria observar um pouco as coisas que ele faz no Minecraft Enquanto eu não tô online, né mesmo? Vou fazer um negócio doido aqui, ó Ele falou que ele tá com frio, não é mesmo? Ele falou que tá com frio, né? Eu vou tacar então as bolas de neve no céu Como se estivesse caindo do céu Vamos ver Vamos ver Eu vou colocar aqui, ó Quer ver, galera? Weather Thunder Olha aí, ó Agora vai começar a nevar muito Vai começar a nevar muito Ó, viu? Tá frio, tá frio Tá cavando buraco Tá cavando buraco Pra se esconder do frio Oxi Que isso? Ele cavou Ele é tatu Nossa, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou aproveitar que ele tá tampado aí, ó Eu vou tampar tudo de gelo ele aqui, ó Pra fingir que tem muito gelo Muito gelo Agora vamos ver o que ele faz Tampa de gelo, tampa de gelo Nossa, meu amor Tá aqui, ó Eu trouxe aqui agora E agora? Ele tá preso, galera Ele tá preso na neve Nossa senhora Ó, quer ver, ó? Quer ver, ó? Beleza É, agora eu vou fazer o seguinte, ó Ele saiu do buraco Ele saiu do buraco Ele saiu do buraco Eu vou fazer um negócio Quando tá muito frio, assim O que acontece? Tem que construir uma casa, né? Pra se proteger do frio Eu vou tacar um monte de madeira aqui pra ele Vamos ver Vamos ver O que é isso que ele tá fazendo? Vou tacar um monte de madeira Do céu Vamos ver o que ele fala aqui Tá chovendo madeira? Vou mandar uma mensagem pra ele Vou mandar uma mensagem pra ele Aqui, ó Godofredo No celular Godofredo Vou mandar um áudio Vou mandar um áudio Godofredo Se liga É... Você tá onde, mano? Tá nevando pra caramba Tem que se proteger Construir uma casa Porque senão a gente vai morrer de frio, tá? Vai construindo aí A gente já se encontra Pronto Aí Vamos ver Vamos ver agora O que ele tá fazendo aqui, ó O que é esse negócio aqui que ele colocou? Oxi Duas torres de bloco? Nada a ver Opa O que é isso, Godofredo? Olha, ele tá usando game mod no servidor Ele tá usando game mod Ele tá usando game mod O que ele tá fazendo? Isso é uma casa? Isso não é uma casa? Isso não é uma casa não Isso, o Godofredo tá mais lagado que tudo Tá, agora eu vou fazer o seguinte, ó Vou aproveitar então Que ele tá ali E vou me transformar em alguma coisa, galera Eu vou me transformar em alguma coisa pra zoar ele Vamos, vou tomar um leitinho aqui Beleza E agora vamos ver no que que dá pra se transformar Deixa eu cavar aqui, ó Beleza Vamos ver no que que dá pra se transformar Dá pra se transformar no morcego Dá pra se transformar no que mais? Nus bichos, não é mesmo? Olha, dá pra se transformar nisso Mas... Olha, dá pra se transformar no boneco de neve Dá pra se... Falou pra ele Falou pra galera Vou zoar muito ele Vou zoar muito Vou zoar muitão Vai, beleza Vou chegar do lado dele ali, ó Sem ele ver Sem ele ver Sem ele ver Beleza Tranquilo, éba Vou ficar parado aqui Vamos ver o que ele fala Aí, pronto Cheguei, cheguei Cheguei do lado dele Taca bola de neve na cabeça Tão isso Olha Tão isso aqui Tão isso Vou ficar parado Vou ficar parado Vou ficar parado O Godafredo Oxe Ele tá me trancando, galera Ele tá me trancando Eu vou quebrar esse negócio Eu vou quebrar esse negócio Eu vou quebrar esse negócio Quebrei, 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 quebrei 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 O que tá acontecendo aqui? Vou fazer um negócio, galera Vou fazer um negócio mais legal agora Pra ele ficar bem louco Eu vou fechar o servidor E na hora que a gente voltar Eu vou trocar de assunto com ele No WhatsApp de novo Vou fechar o servidor, galera Se liga, se liga Beleza, pessoal Eu já fechei o servidor Abri de novo E já passei a porta Pro Godafredo Aqui pra ele entrar Já ele deve tá entrando Eu vou ficar de boneco de neve aqui Aí depois vocês vão ver A zoeira que eu vou fazer com ele Vocês vão ver a zoeira Que eu vou fazer com ele Vamos ver se ele já entra daqui a pouco Deixa eu ver Se ele já visualizou aqui no WhatsApp Beleza Toma cuidado Isso, já visualizou Visualizou, visualizou 67, 136 Entrou, 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 entrou Meu Deus Ah, que frio Se liga, galera Volou pra ele Volou pra, volou pra Ó Ele já me viu Ele já me viu Ó, ele já me viu Ó lá, lá Tá tentando quebrar Quebrar as coisas Eu vou pegar Vou tacar uma bolinha na cabeça dele Ai, ai Ai, ai Ó lá Ele tá olhando pra mim O que ele quer fazer comigo? Ele quer me trancar Ele é malvado Olha só, bicho Vou dar um tapa na cabeça dele Vou dar um tapa na cabeça dele Ai Vou fugir pra ele vir atrás de mim Vou fugir, galera Vou fugir, vou fugir, vou fugir, vou fugir Vou fugir Ai, meu Deus do céu Foz, 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 foz Foz, foz, foz Foz, foz, foz Tampei, 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 tampei Beleza, vou fugir, fugir Fugir e vou transformar em bebê Rick doidão Vou transformar em bebê Rick doidão Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Ai, calma, calma, calma Calma, tem que ser rápido Tem que ser rápido Cadê, 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 cadê Cadê, meu Deus do céu Aqui, achei, achei, achei Transformei Godafredo Cadê, meu boneco de neve Oi, Godafredo Oi, Rick, ai, tudo bem Beleza, o que aconteceu? Ah, boneco de neve tava manchando o saco Aí eu ia meter a mão na cara dele Você ia meter a mão em quem? Ah, no boneco de neve Tava aqui, ó Se ia dar paulada na cabeça do boneco de neve Vem, Godafredo Mas é que o meu pai me ficou com medo e fugiu Ele fugiu de você Ele teve medo de você, Godafredo Ah, porque eu olhei feio pra ele Falei, ah, agora vai fugir Ele fugiu Tá meio frio, né Eu tirei essa neve agora, beleza? Ah, agora tá melhor Tá melhor, né mesmo? Ô, o que você tava fazendo aqui de bom? Tava fazendo uma casa Tava chovendo madeira É, ô, deixa eu te falar Você tá com um pouco de lag, não tá? Eu tô um pouquinho Você tá com lag Essa sua internet aí tá meio bugada, hein, Godafredo? Ah, verdade Ô, sabe o que eu vou fazer? O quê? É, faz o seguinte Antes que neve de novo Que cai a neve do céu Termina de construir uma casa legal aí pra nós E fica dentro dela O mais rápido possível É, isso aqui já tá bom já É só tampar, ó Fica aí dentro Pra você se proteger, beleza? Ó, pode ficar aí, ó Se protege aí bastantão Que eu vou fazer o seguinte Eu vou ir resolver esse B.O., beleza? Sim Pra não dar mais lag na sua internet Eu vou lá arrumar Eu já venho, beleza? Fica aí, hein, ó Ah, tá fazendo a casa Beleza? Pode ficar aí, ó Vou colocar a porta aqui Uma portinha, beleza? Sim Fica aí, Godafredo Já venho Galera, agora o valor pra ele Se liga o que eu vou fazer Se liga o que eu vou fazer, galera Eu vou fazer um monte daqueles bonecos de neve Doido E ele não vai sair Que ele é amigão Ele obedece Ele obedece mesmo E aí eu vou botar um monte desses bonecos de neve, galera Tacando bolinha de neve na cabeça dele Um monte Tacando um monte, ó Se liga que eu vou configurar aqui, ó Vou deixar eles também Vou deixar com 20 de vida mesmo E vou deixar pra eles renascer Isso daí mesmo E vou deixar a opção de longe Eu vou colocar pra acertar todas as bolinhas na cabeça dele Não, todas não Algumas Velocidade da rajada Vou deixar 5 Quantidade da rajada Vou deixar 5 Vocês vão ver o que vai acontecer com o Godafredo Na hora que ele sair Ele vai ser muito mais trollado Mais do que todas as vezes Vocês vão ver Quantas bolinhas de neve vai cair na cabeça dele, galera Vai ser muita bolinha de neve Vai ser muita Ó, vou colocar Deixa eu tirar esse negócio aqui Opa Ó, meu Deus Cadê o boneco? Ah, eu não consigo pegar o boneco Deixa eu tirar ele daqui Aí, consegui Consegui tirar o boneco Calma aí Boa Agora eu vou pegar e vou deixar Sem nome o boneco Peguei Beleza Vou colocar um monte de boneco em volta, galera Um monte de boneco em volta Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte Beleza Aí, agora sim E agora Aí eu vou chegar Vou chegar de mansinho Vamos ver o que vai acontecer com o Godafredo Aí ele tá com a porta aberta Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com ele Beleza Boa, 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 boa Coloquei bastante bonequinho de neve Olha lá Olha lá agora Bastante boneco de neve Deixa eu arrumar esse negócio aqui agora Boa Isso Muito bom, muito bom, muito bom E agora eu vim de longe E vou chamar ele Vou chamar ele pra sair lá fora Vou chamar ele pra sair lá fora E vou ficar invisível Boa Godafredo Onde você tá? Na minha casinha Tá na casinha? Sim Sai aí, ó O que é isso? Nossa senhora Se liga, galera Se liga, se liga Se liga Vai atacando Um neve Calma aí, agora, galera Eu vou tomar um leite Vou chegar lá E vou zoar ele Vou zoar ele Ô, Godafredo Cheguei O que que tá acontecendo, Godafredo? Não, eu tô aqui Eu tô me enchendo o saco aqui, ó O que que tá acontecendo, Godafredo? Os bonecos estão te batendo? Eu tô aqui jogando balinha na minha cabeça Você quer ver como eles me obedecem? Eu quero Bonecos, parem agora de atacar o Godafredo Olha só Parou? Parou, Godafredo Olha Até o cachorro não entendeu nada Ô, Godafredo, tá muito estranho essas coisas hoje no servidor aqui do Minecraft, não é mesmo? Que jeito, virou amigo? Agora vamos Virou amigo? Virou amigo? Quer ver? Chama ele de cabeção Ô, cabeção E agora? Será que eles vão te atacar? Nada É meu amigo agora Aê? Olha lá, Godafredo Pode atacar ele, galera Ataca, ataca a bolinha de neve Nossa senhora, Godafredo Eles mataram você Me matou Ô, seus bonecos Pode parar Agora, pode parar Calma, beleza Freeze Beleza, travei, travei Beleza Godafredo, cadê você? Eu tô chegando Você tá chegando? Vem cá comigo Deixa eu te falar um negócio, Godafredo O que? Uma coisa importante Aí Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Morreu aqui pro bichinho Morreu pro bichinho Eu tava te trolando Não, você não tava aqui? Mas eu tava invisível, ó Eu tava invisível Aí, ó, fiquei invisível, né mesmo? Onde você foi? Aí, ó Aí, ó Eu peguei no céu, lá no céu Fiquei tacando bolinha em você, lembra? Ah, mas foi você? Foi eu Aí, depois eu peguei e me transformei no boneco de neve Dei uma retada na sua cabeça e saí correndo Gostou? Ah, foi você que eu tô perguntando, tá? Não era boneco de neve? Não era boneco de neve, ó Não era boneco de neve E daí é o seguinte, ó Eu posso controlar os bonecos Eles atacam você, ó Agora eles não atacam mais, ó Viu? Eu vi, olha só O que você achou dessa trollada, Godafredo? Ah, mas vai ter volta Vai ter volta? Ah, vai ter volta Ah, é? Vai ter volta mesmo, Godafredo? Vai ter volta Você vai me zoar? Vou Vai mesmo? Sim Você tem certeza? Ah, eu tenho Olha, Godafredo, mas você é meio malvado, né? Ah, mas eu... Ah! Ha, ha! Caiu, Godafredo! Foi trollado de novo Eu sou o mestre das trolladas A galera sabe Não é mesmo, pessoal? Quem gostou da trollada tem que deixar bastante like Tô gravando, Godafredo Todo mundo vai ver você agora Ah, tá gravando? Tô gravando, sim, senhor Quem gostou tem que deixar bastante like aí pro Godafredo ser trollado novamente Ou senão ele tentar me trollar mais uma vez, não é mesmo, Godafredinho? Sim Então tamo junto, pessoal Vídeo no canal todo dia às 7 horas da noite E a gente tem que resolver esse problema na sua internet, né, Godafredo? Tá gravado Tá muito ruim esse negócio Então, pessoal, até a próxima Falou, tamo junto Vamos! Yeah!